Ei Maurício, levanta os braços. Levanta os braços, ah não, como é que era? Ele é preto, mas não sabe falar crioulo, não percebo. Ei Maurício, é mais divertido de se levantar os braços assim, uuuuhuuu. Se puderes levar a diolo, consigo voar. Ei, amigo superior, sabes ler? Não, mas o filho sabe ler. Ah, já chegámos. Ei, o que aconteceu no avião? Naveio para Lucania, reserva natural, África. Não é que a coisa vai ficar feia. Adesão, tem que falar o vosso capitão. Temos boas e mais notícias. As boas, é que vamos atrasar de imediato. As más é que... vamos mear-nos. Os pé tenham gostado da viagem e é obrigado por escolherem a Airpingwing. porra a cidade. Temos a vitória branca, não dá nem mesmo. Mas, assim, vaigá que a gente fale de uma gatora brilhante. Temos que que ira recuperar os braços. Vamos pegar uma gatora brilhante que está de tomada brilhante. Vamos pegar uma gatora, não vamos pegar uma gatora brilhante. E a citação brilhante. Como é que era o mundo?